Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre a pitiriase versicolor. Você não entendeu nada, né? Mas você já ouviu falar no pano branco, aquela micose, uma micose superficial da pele, causada por fungos. Então, se você já ouviu falar desse pano branco aí que fica na pele, mais conhecida cientificamente como pitiriase versicolor, então assiste o vídeo até o final, tá bom? Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí. E vamos lá para mais um vídeo. E sejam bem-vindos. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Ó, a pitiriase versicolor, que é uma micose superficial da pele, ela é causada por fungos do gênero malazesia, que são leveduras que acabam habituando o nosso folículo piloso sem causar doença. É, ela também é conhecida popularmente como pano branco, quando existe condições favoráveis para o crescimento do fungo. Ele consegue invadir a nossa pele e causar lesões características. Os fatores externos que facilitam a infecção é o calor e a umidade. Então, existe também fatores do hospedeiro que favorece a desnutrição, o suor excessivo e o uso de anticoncepcionais de corticoide ou até de imunossupressores. A glândula sebácea está presente no mundo todo e atinge todas as faixas etárias, sendo mais frequente nos adolescentes, adultos, jovens, porque tem maior atividade da glândula sebácea. Em relação aos sintomas, ela se manifesta, gente, como já falei, por manchas, manchas redondas ou ovais, recoberta por escamas finas no tronco e no braço. Essas manchas podem variar do branco indo até o vermelho e o castanho, por isso é chamado de versicolor. As lesões normalmente não causam problemas, ocasionalmente a pessoa pode até sentir coceira. O diagnóstico muitas vezes é feito por meio do exame de pele, realizado, óbvio, por um dermatologista experiente. Em casos duvidosos, pode utilizar uma lâmpada conhecida como wood, porque essas lesões florenzem de uma forma característica. Então, a pesquisa de fungos e cultura feita por meio de raspagem superficial da pele também pode ser solicitada. Em casos mais difíceis, o dermatologista pode indicar a biópsia da pele. Em relação ao tratamento, pode ser feito com medicações aplicadas diretamente na pele ou ingerida por via oral. Elas eliminam a descamação em poucos dias, e, porém, deve ser mantida por várias semanas, porque isso se opta pelo tratamento tópico. As alterações da pigmentação tendem a se resolver mais lentamente do que a descamação. Então, quando ficam manchas claras, mesmo após o tratamento, a exposição moderada ao sol será útil para poder acelerar a recuperação da cor natural da pele. A prevenção da pitiriase versicolor é feita por meio da utilização de roupas leves, arejadas e, preferencialmente, de tecidos não sintéticos. Opte por tecidos de algodão. Após o tratamento, gente, é necessário deixar planejado o uso do medicamento para evitar que essa micose retorne, ou seja, o pano branco retorne. A manutenção pode ser feita com medicamentos tópicos ou sistêmicos também. Por isso que é importante você estar sempre verificando direitinho o tratamento, tudo certinho, né, gente? Porque ficar com a pele cheia de mancha, tão conhecida como pano branco, aí, né, não é fácil. Comente aqui embaixo se você já teve esse pano branco, né, na pele, como que foi o tratamento, se você está fazendo o tratamento. É muito importante você comentar aqui, dar a sua opinião, tá bom? E todo final do vídeo eu vou ler os comentários, por isso é importante que você comenta bastante para poder aqui eu ler o seu comentário, tá? E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final, obrigado por deixar o seu like, se inscreva aqui no Artrite, tá? Se você está gostando do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Vou deixar todas as redes sociais do Artrite aqui embaixo, na descrição do vídeo, principalmente o grupo do WhatsApp, que tem muita gente que pede para mim, Renata. Eu quero participar do grupo do WhatsApp, vai estar aqui embaixo. Ou o Artrite tem Facebook, tem página do Facebook, tem, está tudo aqui embaixo. Um Instagram, Twitter, enfim, para você lá participar, tá bom? E deixa sugestões de vídeo, o que você quer ver aqui no canal. Deixa o tema aqui embaixo, que eu faço um vídeo bem bacana. E bora ler comentários. Você está comentando bastante? Vamos ler então o seu comentário, que vai estar aqui. No vídeo Artrite de Itacaiaçu, um beijo para Isaíde Santos. Isaíde, beijo para você, meu amor. Ela falou que ela convive com a Artrite de Itacaiaçu há quase 30 anos. Porém, ela foi diagnosticada em 2019. Ela já colocou 3 estentes e faz tratamento. Ela faz uso de Betotexato na dose máxima e o mira a cada 15 dias. Ela está bem com a graça de Deus, primeiramente. Nossa, força aí, Isaíde. Obrigada por você comentar e compartilhar aqui a sua experiência, tá? Obrigada então, Isaíde Santos. Força aí, meu amor, tá? E obrigado por compartilhar aqui com a gente aí, tá? Com você, importante que você está fazendo tratamento e já está um pouco melhor com a graça de Deus. Um beijo para você, viu? Ficar com Deus, tá? Obrigada mesmo. Vamos ver aqui. No vídeo, não queria aceitar que tinha Artrite. A Soraya Costa. Beijo, Soraya, que ela comentou nesse vídeo também que a Pocaté tem Artrite. Ela sofre muito e indica que ela fica muito triste. Ela está com o joelho esquerdo e tornozelo, braço direito. Ela não faz um tratamento adequado porque é muito difícil conseguir. Ela sofre muito a dor, que o que alivia é o remédio que ela toma, que já não está servindo muito. Soraya, de que cidade que você é? Tem que ver um tratamento adequado, meu amor. Um tratamento adequado para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Um beijo para você ficar com Deus, tá? E é isso, gente. Não é fácil a gente lidar com a dor, seja ela de uma Artrite, de qualquer outra doença. Não é fácil, não é fácil mesmo, gente. Eu procuro sempre passar isso para todos os meus inscritos aqui do canal, para os seguidores no Instagram ou nas outras redes sociais. Não é fácil. A gente não tem como uma pessoa conviver com dor. Não existe isso, ninguém tem qualidade de vida, ninguém vive bem tendo dor. Mas se você fazer um tratamento adequado, você fazer um tratamento em que você consiga, através dos medicamentos, amenizar um pouco essa dor, óbvio que a gente sempre vai ter dor, mas ela muda a intensidade. E se você tem Artrite Hematóide, você pode entrar em remissão. Aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre a remissão. A remissão é quando a doença é controlada e você não tem mais nenhum dos sintomas. Óbvio que você não pode parar de tomar seus medicamentos, mas você consegue ter uma qualidade de vida. Eu tive uma época que eu fiquei em remissão uns 6, 7 anos, se eu não me engano. E foi maravilhoso, maravilhoso. Onde eu trabalhei, trabalhava fora, com tanto amor, adorava sair para me trabalhar, me sentia maravilhosamente. E a remissão é isso, é quando você consegue fazer as suas coisas e você não tem sintoma da doença. Porque você está fazendo o tratamento certo com o medicamento que se adapta ao seu organismo. E isso é muito bom. Aqui no canal já tem, vou procurar fazer outro vídeo falando sobre a remissão. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Vamos dar a dica de vídeos aí e a gente se vê no próximo Artrite Hematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.